Fala galera, seja bem-vindo ao meu canal, eu sou o Felipe Mello Vocês vão conferir agora uma entrevista com a banda dos maiores sucessos do forró romântico desse país A Cavaleiros do Forró, que teve seu turnê aqui em São Paulo E vocês vão conferir agora uma entrevista para a área especial e os bastidores desse show incrível Como não entrar na onda do Piseiro? Então já que a banda está completando 20 anos de sucesso, com vários hits Como Se Rai Pra Lá, Evato o Dedo, É Gaia, Minha Rainha, Cadê Você, Marcos Cura, Vontade do Tempo Tantos hits marcaram a história do Cavaleiros do Forró E por que não seguir o fluxo, né? Já que a onda agora é Piseiro, a gente colocou o Cavaleiros do Piseiro E a gente lançou uma música nova chamada Anjo Azul Que já está com quase um milhão de visualizações aí no YouTube Eu quero só agradecer o carinho de toda essa galera que está acompanhando aí, né? Mesmo na época das lives E a gente agora está voltando aos poucos aos shows E só aguardar que o Cavaleiros do Forró vai chegar na sua cidade para fazer aquele show maravilhoso Hoje aqui no Que Me Xiga vai ser daqui a dia de hoje Lembrando que hoje, domingão, foram três shows E o último aqui no Que Me Xiga, encerrando aqui na sua funda em São Paulo Mas esperamos voltar mais vezes, né, velho? Não sei se é desoperante São Paulo é igual o Cris Redentor, né? Como diz o velho ditado Não vem sempre nos recebendo de braços abertos Há quase dois anos, é um ano e sete meses Seis meses, sete meses parados Não só o Cavaleiros, mas todas as plantas de forró Não só o forró, mas de rock, seja lá o forró Paradão com esse Essa Covid-19 aí Mas graças a Deus está indo embora No geral aí, a gente está feliz Poder estar voltando a São Paulo Como o Rápon falou, né? Terceiro show da noite E o Que Me Xiga Sempre nos recebendo de braços abertos mais uma vez Repetindo Lotado a casa como sempre E vocês que nos ajudam aí nesse trabalho maravilhoso Divulgando sempre os nossos grandes sucessos Trazendo na bagagem, lógico Se rei pra lá, Cachaça Mulher e Gaia, Minha Raia Tem que ir falar o ponto da nossa trajetória Afinal de contas, vai chegar a 20 anos já De trajetória Vai ser um grande show Daqui a pouquinho, só passando o show E subir no palco e fazer o que é Sabe fazer de melhor o que é Mandar voar com esse povo forro Ali na ponta pra falar com ela por quê Cara, você veio pra somar com a Cavaleira do Forró Você está se destacando e bastante nessa história Como o Jair, o senhor Ramon e o Neto Que falou, já são 20 anos de história São 20 anos de grandes sucessos E você hoje dá vida a sucessos Eternizados na voz de uma das grandes vozes do Forró Também que os meninos tiveram a honra de conviver Que foi a Elisa Guilherme Como é pra vocês essa responsabilidade? Primeiramente, muito obrigada Pelo carinho Então, estou muito feliz em poder dar continuidade a esse projeto lido E hoje, com certeza, aqui no Que Me Chega Muita gente vai relembrar os nossos sucessos Muito obrigada pelo carinho Vamos fazer a cobertura, né? Vamos com a gente que a casa está rotada Nossa, muito obrigado a vocês Muito obrigado a vocês A Cavaleiros do Forró Por sempre receber a gente Muito obrigado mesmo Deus abençoe o trabalho de vocês E eu quero que vocês deixem um recado para a galera Se Liga Mania Se Liga Mania Beijo grande da Cavaleiros do Forró Porque Cavaleiros do Forró é Inesquecível E tomem a segunda dose da vacina Quem tomou a primeira, toma a segunda Porque vai te liberar tudo Graças a Deus que está liberando E aos poucos a gente vai chegar na sua cidade Obrigado Um Com vocês A Cavaleiros do Forró Espere nada Vamos chamar Eu não me enxiga, eu não me enxiga, eu não me enxiga, eu não me enxiga, eu não me enxiga. Eu espero que eu acorde, eu pegue esse avião. Eu espero que ele te ama, eu não pegue o meu coração. Eu tento trabalhar, eu penso que eu não estou. Eu espero que ele te ama, eu não me enxiga, 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 eu não me enxiga E o que eu faço para você é aquele mar Esse coração vai gravar E o que você quis adicionar Um desafio sem o seu calor E se eu se abenço E o que você quis adicionar Um desafio sem o seu calor E o que você quis adicionar Um desafio sem o seu calor E o que você quis adicionar Um desafio sem o seu calor E o que você quis adicionar E o que você quis adicionar E o que você quis adicionar Um desafio sem o seu calor E o que você quis adicionar Um desafio sem o seu calor E o que você quis adicionar Um desafio sem o seu calor Descubra a ação Não vim daí da boa imagem da frente Vem pra mim, você nem se acostumar O seu amor de ser O seu amor de ser O seu amor Até mais pode ser Se eu te abençoar O seu amor de ser Se eu me devido Vou por agora Não vim daí da boa imagem da frente Vem pra mim, você nem se acostumar Vai ser O seu amor de ser É tudo, é tudo É tudo É tudo É tudo É tudo É tudo Música Música Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui Não esquece de deixar o like, um comentário e compartilhar com seus amigos Inscreva-se no nosso canal e me acompanha nas redes sociais Música